Bom, vamos lá. Um Coca-Cola, uma minha calça Toda hora de tanto se esfregar E saia de corpo, baixo e barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar Regera, gera, gera, são anos 60 Que quase se arrebentam de tanto se esfregar Então requebra, estrega, requebra, estrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da tomade Então requebra, estrega, requebra, estrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da tomade E vai mexendo, rebolando até o chão Vai de bundinha, remestendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai mexendo, rebolando até o chão Vai de bundinha, remestendo a cinturinha sem deixar cair no chão Vá lá Comade e cumpade Leonardo Alvígulo Domingão Às 4h58 Essa calça são tropeguidas de um ninguinho de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar Regera, gera, gera, são Coca-Cola Molha a calça toda hora de tanto se esfregar E saia de corpo, baixo de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, 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 são anos 60 que quase se arrebenta de tanto se esfregar Então requebra, estrega, requebra, estrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da tomade Então requebra, estrega, requebra, estrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da tomade E vai de frente, requebrando, rebolando, esfregando até o chão Vai de bundinha, remestendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, rebolando, esfregando até o chão Vai de bundinha, remestendo a cinturinha sem deixar cair no chão Dia 7 em Belo Horizonte, dia 13 em Poços de Caldas Leonardo ao vivo no Domingão Com a galera aqui